A Mype Cards é um site onde você pode comprar suas cartas de forma segura. Compare preços de diversas lojas e vendedores e escolha o melhor para você. Você também pode vender as suas cartas de forma segura e sacar o dinheiro da sua venda quando quiser. Na Mype Cards você encontra Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Em Burst of Destiny vai chegar novas cartas para o deck do Revolver. Novos suportes para Rockets, Borrel e Topológico, incluindo um novo ritual e uma armadilha inspirada no Cilindro Mágico. Nesse vídeo vamos conhecer todas essas novas cartas. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo! Vamos começar com Dual Viel Dragon, que é um dragão de trevas de nível 8 com 2500 de ataque e 1500 de defesa. Seu efeito diz, você pode oferecer como tributo esse card e em seguida escolher dois monstros Rocket com nomes diferentes em seu cemitério. Invoque-os por invocação especial em posição de defesa. Você pode banir esse card do seu cemitério e adicionar uma Rapid Trigger ou Heavy Trigger do seu deck ou cemitério para sua mão. Você só pode usar cada efeito de Dual Viel Dragon uma vez por turno. O nome e a aparência desse monstro apresentam uma dualidade. Este monstro é baseado em armas de dupla empunhadura. O efeito dessa carta permite que o jogador invoque por invocação especial dois Rocket do cemitério. O esquema de cores desse monstro consiste em uma metade azul e uma metade roxa, referenciando as duas cartas que o seu segundo efeito procura. A Heavy Trigger, que é capaz de invocar Ritual, e a Rapid Trigger, que pode invocar monstros de fusão. Uma carta azul e uma carta roxa. A Heavy Trigger, que esse monstro pode buscar, é uma magia de ritual que é usada para a invocação ritual do Borreload Riot Dragon. Você deve oferecer como tributo monstros no seu lado do campo e ou destruir monstros Rocket da sua mão ou no campo, cujo total de níveis seja iguais a 8 ou mais. O monstro invocado não pode ser destruído por batalha por um monstro invocado por invocação especial do extra deck. Também não é afetado pelos efeitos ativados de qualquer monstro invocado por invocação especial do extra deck. O Borreload Riot Dragon aparece na arte dessa magia. Um monstro dragão de trevas de nível 8 com 3 mil de ataque e 2 e 500 de defesa. Esse ritual tem esse efeito. Você pode invocar por invocação ritual esse card com a Heavy Trigger. Quando seu oponente iria invocar por invocação especial monstros efeito rápido, você pode negar a invocação. E se o fizer, destrua aquele monstro. Então, destrua esse card ou um monstro Rocket que você controla. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro Borreload ou Rocket em seu cemitério. Destrua um card da sua mão ou do campo. E se o fizer, adicione um monstro alvo à sua mão. Você só pode usar cada efeito de Borreload Riot Dragon uma vez por turno. Esta carta é uma contraparte ritual do Borreload Dragon. O R no nome japonês dessa carta é lido como Ritual, o que também faz referência ao tipo de monstro dessa carta. O esquema de cor azul desse monstro também é uma referência a seu status de ritual. O Rocket Caliber é um dragão de trevas regulador de nível 4 com 1.700 de ataque e 100 de defesa, que tem esse efeito. Você pode invocar por invocação especial esse card da sua mão para uma zona para qual o monstro Link de Trevas aponta. Você só pode invocar por invocação especial Rocket Caliber uma vez por turno dessa forma. Você pode oferecer esse card como tributo, invoque por invocação especial um monstro dragão de trevas ou máquina de sua mão, exceto Rocket Caliber. Você só pode usar esse efeito de Rocket Caliber uma vez por turno. Em armas de fogo, o calibre de uma bala é o diâmetro interno do cano da arma, por isso visualmente esse monstro é feito de cartuchos de bala. Agora o novo monstro Link é o Borrel Cold Dragon, que é o monstro de trevas dragão Link 3 com 2.500 de ataque e que tem esse efeito. Dois mais monstros de efeito. Não pode ser destruído por efeitos de card enquanto o monstro Link aponta para esse card. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Borrel Cold Dragon uma vez por turno. No início da etapa de dano, se esse card for invocado por invocação Link usando 3 monstros como matéria, batalhar com o monstro do oponente, você pode destruir todos os monstros no campo. Você pode banir esse card do seu cemitério. Bana um monstro de trevas no campo com 3.000 ou mais de ataque. Invoque por invocação especial um monstro topológico do seu extra deck ou cemitério. Esse monstro é uma contraparte de suporte do Topológicos e do Borrelou de Dragon. Ele compartilha suas setas Links, ataque e alguns elementos visuais com o Topológico Trisbaena. Também compartilha detalhes do Topológico Bomber Dragon na cintura e com o Topológico Gumblar Dragon na parte de trás. O deck do Revolver ainda vai receber uma promo do V-Jump na forma do Outburst Dragon, que é um dragão de trevas de nível 8 com 2.100 de ataque e 2.800 de defesa. Ele tem esse efeito. Se você controlar um monstro, você pode invocar por invocação especial esse card de sua mão. Então, destruir todos os outros monstros que você controla. Você também não pode invocar por especial monstros, exceto monstros de trevas. Enquanto esse card está virado para cima na sua zona de monstro durante o turno do seu oponente, é feito rápido. E imediatamente depois que esse efeito resolver, invoque por invocação Link o monstro do dragão Link, usando esse card como matéria. Você só pode usar esse efeito de Outburst Dragon uma vez por turno. Visualmente, esse monstro é semelhante ao Borrelou Dragon, que aliás, ele pode invocá-lo. Assim como pode invocar todos os Borrel Links e Topológicos Link. Agora, as novas armadilhas do tema. Primeira, Detonation Code, que é uma armadilha contínua que diz Se você controlar um monstro Link topológico, você pode escolher um monstro de trevas, dragão, máquina ou cybersome em seu cemitério, exceto o monstro Link. Invoque-o por invocação especial. Durante a fase de espera do próximo turno, após esse card ser banido da sua zona de magias e armadilhas, você pode baixar esse card. Você só pode usar cada efeito de Detonation Code uma vez por turno. O Topológico Trisbaena aparece na arte dessa armadilha. Agora a armadilha, que traz um revólver com munição de cilindro mágico, é a Reload Cylinder, que tem esse efeito. Baixe um cilindro mágico diretamente do seu deck ou cemitério. E se ele foi baixado do deck, ele pode ser ativado nesse turno. Quando você ativa o cilindro mágico, você pode banir esse card do seu cemitério. Dobre o dano inflingido a seu oponente por esse efeito. Você só pode usar esse efeito de Reload Cylinder uma vez por turno. O revólver é conhecido por trazer armadilhas clássicas para o seu deck. Você pode ver isso várias vezes no anime, então é adequado que ele tenha várias cartas que fazem referências a essas armadilhas. Outro exemplo é o lançador da força espelho, que também foi usado por revólver. E essas são as novas cartas do revólver. E aí, o que achou delas? Comente aí embaixo. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. E aí